Chegou a hora que vocês ficam esperando aqui no programa Que é o finalzinho do nosso programa com o Sofá Azul Onde a gente faz reflexões, onde a gente traz pessoas interessantes e fala de assuntos interessantes E hoje a gente vai falar desse mundo que vocês vivem, não é, gurias? Escritoras, mulheres que são tão unidas As gurias estavam me contando de movimentos que vocês participam, reuniões E infelizmente em outros setores existe muita competição entre as mulheres, não é? Muitas não se ajudam, o que é muito triste, não é? Porque eu acho que a gente tem que... Eu acho que a mulher que está bem consigo, ela não quer o mal da outra Com certeza Vamos partir disso, não é, gurias? A que vocês atribuem essa união dessas mulheres da literatura? Bom, eu acredito que, como a Sandra já sempre fala, né? A gente foi silenciada por muito tempo Então, não sei se tu quer falar sobre isso Não, pode falar que eu posso dar a informação Por muitos anos, como a gente sempre comenta A gente não... as mulheres não podiam escrever Não podiam publicar, a gente tinha que escrever escondidas, né? Com pseudônibus, então A gente precisa... a gente agora está olhando... É uma realidade horrível essa Exato, então imagina A gente olha as outras mulheres escrevendo e a gente se... Se baseia nelas Ah, então eu também posso E nisso a gente começa a se unir Sim, vai criar uma força aí Exatamente Eu diria, né, que a gente fala tanto hoje em sororidade Muito E isto é exercer a sororidade Soror... Agora vai sair Sororidade Porque nós temos... Inclusive eu faço parte de um coletivo de escritoras a nível nacional Que é fantástico Existe uma troca muito rica Existe uma escuta Porque eu acho que é fundamental tu ter a capacidade de ouvir o outro Com certeza Você colocar no lugar do outro, né? E estar disponível ao outro E isso acontece não só nesse coletivo, mas em outros que eu participo Com o nosso grupo aqui É um petit comité que a gente tem Mas a gente poder se ajudar a publicar, trocar, a gente faz Que tem uma troca, né? Isso, eu finalizei agora o meu drama psicológico Que eu vou lançar o ano que vem E, por exemplo, a Lu é uma das pessoas que está fazendo a leitura beta do livro Eu tenho uma outra amiga que é uma psicanalista Que também vai fazer a leitura sensível Então é isso A gente consegue exercer uma empatia Uma troca E derrubar aquela crença que existe Entranhada em nós De que mulher compete com mulher Ao menos no grupo de escritoras A gente tenta fazer diferente Posso abrir o parênteses? Pode, é Eu, na minha visão Porque eu trabalho muito com mulheres Eu acho que a mulher que compete com mulher É aquela mulher que não é bem resolvida Que não está de bem consigo própria Porque é aquela que está bem Que está feliz Que está realizada Que se orgulha de si Não é Que tem amor próprio Ela não faz isso Concordo E acho que até assim é um grito de socorro E é a forma que ela sabe Exato Que ela aprendeu Que às vezes não tem nem maldade naquela atitude dela Existe o jeito que ela sabe demonstrar Claro Que não está bem E que precisa ser olhada e ouvida Sim, está faltando alguma coisa E acolhida, né? Com certeza Com certeza Então, Gurias, eu acho assim Que aquela pessoa que investe no seu autoconhecimento Não é? Que procura se achar Alimentar o seu amor próprio A sua autoestima Ela não precisa competir com ninguém Não Que reconhece o seu valor É, e eu até aproveitaria esse gancho, Carmen Às vezes as pessoas dizem Até mesmo Não tem condições de fazer uma terapia Mas hoje O livro é uma terapia É Tem vários grupos de leituras Sim Que exercem esse papel Por favor Psicólogas, terapeutas, psicanalistas Não estou dizendo que isso substitui Quero trazer que isso ajuda a mulher Com certeza É um jeito dela conseguir alavancar A necessidade de buscar uma terapia posteriormente Mas com certeza Porque existe nessas grupos de leitura Essa troca, né? Esse amparo umas às outras, né? E até pelos livros, né? Que hoje trazem essa temática do feminino E não só isso, o próprio ato de escrever É uma forma de se autoconhecer É uma forma de ir lá, né? Ver o que está acontecendo lá por baixo Das palavras, né? Por que que tu está escrevendo Mas não tem dúvida Daquela forma Então isso No meu livro também Agora o Donas de Si Eu vi muito isso Eu vi coisas que eu carrego Desde a infância Coisas que Que a gente vai trazendo Com mulher, com pessoa, né? Que está lá guardando É muito importante Esse ato de escrita Ainda mais com outras mulheres Eu vou ter que finalizar aqui O programa de hoje Usando uma palavra da Sandra É a palavra amparo Não é? Eu acho que se a gente Todo mundo precisa se sentir amparado Em todas as situações, não é? A gente se sente muito mais fortalecido Então aí, ó, gente Vocês que estão aí do outro lado Eu acho que o exemplo Dessas escritoras incríveis Que se apoiam Que se ajudam Que 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 Divulgam uma a outra, não é? Isso é maravilhoso, não é? Gurias Semana que vem Elas estão aqui comigo Não pensem não Que elas vão escapar